Durante a Guerra Fria, o medo nuclear gerou diversas obras que retratavam esse medo. Muitas delas eram personificadas através de monstros gigantes. E foi nessa época que surgiram filmes com aranhas gigantes, formigas gigantes, pássaros gigantes. Entre todos os representantes, acho que o mais famoso deles é ninguém mais, ninguém menos do que Godzilla. Porém, em 1958, a Tohru faria pela primeira vez um filme que sairia do segmento Kaju Eiga, mas não deixaria o medo nuclear desaparecer. Então fala galera, eu sou o Ricardo Sotero, bem-vindos ao Projeto Tokusatsu e pega seu robô gigante porque agora vai estar começando mais um... A história fala do desaparecimento de um homem que de acordo com a polícia estava envolvido com o tráfico. Ele simplesmente desapareceu deixando suas roupas para trás. Isso durante um atropelamento em que as pessoas saíram e não tinha corpo nem nada. A polícia então decide investigar as pessoas próximas a ele e chega a Shikako Arai, sua suposta namorada que vivia com ele. Porém, ela não sabe nada da situação. Tudo isso não só coloca ela na mira das pessoas que estavam atrás de seu namorado, como coloca todos no caso de uma criatura que provavelmente surgiu de uma bomba de hidrogênio. Uma gosma que está se espalhando pela cidade através dos tubos de esgoto e derretendo as pessoas em que toca. Entre algumas curiosidades que nós podemos citar do filme, a que mais me chamou a atenção foi que o título do japonês pode ser traduzida como A Bela e a Pessoa Líquida, dando a entender que pode ser uma versão obscura de A Bela e a Fera. O que eu vou ver não tem muito a ver, porque, querendo ou não, eles fazem aquela alarde em torno da Shikako Arai. Ela é sim a protagonista, porém eu acho que a trama dela não contribui tanto para a trama do monstro. E conforme o filme vai passando e nós vamos descobrindo a criatura, dá pra ver que não está tão interligada quanto poderia estar. Claro, então eu achei esse nome meio errôneo, né? Mas quem sonhou para ir contra o estúdio? Já nos Estados Unidos ficou de H-Man, do Homem-H, e aqui ficou o monstro de Bomba-H, apesar do filme ele chamar de Homem-H. Assim como o Godzilla, esse filme também é baseado na tragédia do barco Fukuryu Maru-Go, ou 5, não sei se é assim que se falasse. Que foi um barco que estava ali nos arredores de onde foi testada a bomba de hidrogênio. Eles viram, se eu não me engano, a explosão e, posteriormente, todos os seus integrantes morreram de envenenamento por causa da radiação liberada pela explosão. Esse filme, ele tem semelhança com outro filme de terror, mas dessa vez americano, que foi lançado um pouquinho de tempo depois, chamado The Snurf. Conhecido aqui como a bolha, cujo uma gosma também entra nas pessoas, só que dessa vez transforma elas em zumbi, né? Eu tô aqui editando e eu percebi um erro. Primeiro que o nome do filme não é The Snuff, é The Blob, a bolha, literalmente a bolha. E não, ela não transforma as pessoas em zumbi, ela apenas come as pessoas mesmo. Praticamente a mesma coisa do monstro de Bomba-H. Porém, esse filme e também a bolha, eles têm as suas semelhanças com o filme de 1956, dessa vez feito pelos ingleses, chamado O Estranho de Outro Mundo. Que também trazia uma gosma que, assim como O Homem de Bomba-H, derretia todos em que tocava. E essa também seria a última vez que Yumi Shirakawa e Kenji Sahara trabalhariam juntos. Não, gente, eles não morreram. Mas é que esse é o terceiro filme que eles trabalharam juntos, como protagonistas, do produtor, produtor não, do diretor Eishiro Honda. A questão é que depois eles não trabalhariam mais, pelo menos não juntos, nesse tipo de filme. Ele faria outra kill, já com Atsuburaya, anos depois, e ela só voltaria a interpretar em um tokusatsu no filme de monstro gigante Gorath. E pra quem gosta desse tipo de filme terror, retrô, meio B, meio trash assim, apesar que eu acho que não é trash, porque é muito bem feito. Tanto que é disso que eu quero falar. A criatura, mesmo a gente sabendo que meio que eles jogam a gosma, depois eles rebobinam a imagem, é muito convincente, é muito bem feito. Também os efeitos das pessoas sendo derretidas, também é muito bem feito. Eu acho que hoje já impressiona. Imagine lá nos anos 50, as pessoas vendo aquilo pela primeira vez no cinema. E sabe como aquilo foi feito? Eishitsuburaya, ele pegou uns bonecos de látex, parecido com os atores, em tamanho real, e simplesmente esvaziava eles em câmera. Ele colocava todos os efeitos ópticos ali, provavelmente algum produto químico, e fazia a filmagem ser mais rápida. Câmera rápida, se eu não me engano. E daí parecia que a pessoa estava derretendo. E é claro, né? Além dos efeitos ópticos com produto químico, ela era coberta pela roupa, deixando a coisa um pouquinho mais verossímil. Enfim, o monstro de bomba H é uma boa pedida para quem gosta de filme de monstro. Ou de filme retrô. Ou de filme retrô de monstro. Tem seus erros? Tem. Como, por exemplo, logo no início que eles vão para a casa da Shikako, uma mulher vê, começa a gritar, e a polícia tapa a boca dela. Só que ele não tapa a boca dela, ele deixa a boca aparecendo entre os dedos. E daí ela finge que não grita. Tipo assim, ó. Ah, dá pra ouvir, viu? Também teve outra cena, que a Shikako, ela foi atacada por um dos caras que estavam perseguindo o namorado dela. E claramente o ângulo de câmera não ajudou, porque ele dá o tapa e dá pra ver que não acerta. Tem uma hora que o tapa passa aqui. Porém, nada disso estraga o filme. O filme ainda é muito bom, principalmente pra quem gosta de filme desse tipo e vale muito a pena. Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, não se esquece de se inscrever no canal. E, é claro, mostra pra seus amigos, nem que seja pra mostrar como é ruim. Me siga nas redes sociais que vão aparecer no final do vídeo, junto com outros vídeos pra você ficar um pouquinho mais comigo. Então é isso. Valeu, falou, até uma próxima.